Sabe aquelas manchinhas roxas que aparecem nas pernas? Quando que eu preciso, que eu devo me preocupar se já estão aparecendo manchinhas roxas nas pernas? Esse é um tema que pode ser preocupante para muitas pessoas. Porque essas manchinhas roxas, elas podem ter diversas causas. E é importante saber quando é necessário se preocupar e buscar ajuda médica. Dentre as causas das manchas roxas nas pernas, podem ser diversos fatores. Por exemplo, traumas, machucados, pequenas lesões. Também presença de varizes, problemas da circulação sanguínea. Outros como uso de medicamentos anticoagulantes, também relacionado com deficiência de vitaminas. Doenças da coagulação, doenças como púrpuras. Então, é importante estar atento aos sinais e aos sintomas que vão se associar a essas manchas roxas. Para saber o momento certo de procurar ajuda médica. Principalmente se elas são persistentes e cada vez mais comuns, mais frequentes ao aparecimento. Primeiro passo, quando que eu devo me preocupar? Porque veja, nem todas as manchas roxas nas pernas são motivo de preocupação. Principalmente se for após um machucado, um trauma mínimo, um acidente leve, uma lesão mínima. Às vezes até a exposição ao frio em alguns casos. Mas, entretanto, se são manchas que aparecem sem motivo aparente. Se elas estão acompanhadas de dor, de inchaço, se elas coçam, um calor local. Mas, principalmente, está cada vez mais comum. Aí é importante fazer uma avaliação médica. Porque esses sintomas podem indicar problemas mais sérios. Como distúrbios de coagulação. Como problemas na circulação do sangue. Como problemas nas veias das pernas. O diagnóstico dessas manchas roxas, geralmente, é feito por meio de exames clínicos e laboratoriais. Laboratoriais sangue, um hemograma completo, exames da coagulação, marcadores de um coagulograma. E também, exames de imagem, um ultrassom do plervascular. Para avaliar a circulação sanguínea nas pernas. O tratamento das manchas roxas depende da causa. E pode incluir medidas simples, como repouso, compressas frias, elevação das pernas. E até mesmo uso de medicamentos tópicos, gels, cremes e até orais. Mas, em alguns outros casos, pode ser necessário intervenções, tratamentos, cirurgias. Agora, como que eu vou prevenir? Como prevenir isso? Para prevenir o surgimento de mancha roxa na perna, é importante evitar trauma e lesão. Mas, usar meias de compressão melhoram muito a circulação e podem proteger o local também. Além de medidas simples, básicas, como alimentação saudável, exercício físico regular. Muito cuidado com algum tipo específico de remédio. Medicamentos anticorbulantes, somente com prescrição médica. É um efeito muito comum, essas manchinhas roxas, em quem usa anticorbulantes. E se você tiver alguma dúvida, experiência para compartilhar, deixa nos comentários. Não esquece de curtir, de seguir o perfil. E eu estou aqui para ajudar e contem comigo. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho